Olá, verdinhos e verdinhas da varanda! Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Gente, beijo pra vocês. Pessoal, esse videozinho, quer dizer, um videozinho de fotos lá do sítio. Gente, eu sei que não tem nada a ver com o meu nicho, mas eu quero trazer coisas divertidas pra vocês, né? É... Às vezes a gente tá um pouquinho triste, aí vê um videozinho assim e se alegra, né? Então, gente, lá foi muito bom. Muito, 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 muito bom mesmo. Eles, de vez em quando, me levam pra lá. Gente, lá é um lugar de paz, sossego, sabe? Aquele lugar que você sossega a sua alma. Muito bom lá. E aí eu gravei, né? Dois vídeos. Então, amanhã eu vou colocar o segundo vídeo. Esse aqui é só um videozinho de fotos pra vocês verem o que lugar lindo lá. Eu tirei muitas fotos lindas. Muita, muita foto linda mesmo. Ou amanhã, ou depois da manhã eu coloco esse vídeo, tá? Então, quando você estiver vendo esse vídeo aqui, né? Aí eu libero outro, mas depois, tá bom? Gente, se vocês gostam de conteúdo assim, né? Um passeio, alguma coisa. Coloca aqui, hein? Tá bom pra mim? Que aí eu faço pra vocês. Eu fiz esse, né? Sem saber se vocês iriam gostar. Mas, se vocês gostam, deixa aqui nos comentários. Que aí eu vou fazer mais quando eu for pra o centro, quando eu for pra algum lugar. Aí eu vou mostrar a vocês a cidade, tá bom? Gente, cheguei no estante. Eles ficaram aqui até agora, né? Até no estante. Eles tomaram café. Conversamos, rimos, brincamos. E aí eles já foram, tomei um banho, ó. Tô aqui no sofá. E resolvi passar essas fotos aí pra vocês. Então, se vocês gostam, clica no gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Compartilha esse vídeo. Gente, quem quiser seguir eles. Assiste o Refúgio Família Senna. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Vão lá, pessoal. Eles estão começando agora. E o canal deles, ela fez, né? É incentivada por mim. Eu incentivei muito ela a fazer esse canal. E ela tá começando agora, né? Então, tô dando uma força, uma ajuda pra ela. Então, espero que vocês vão lá, tá? Beijo. E é isso. Pessoal, olha só, gente. Eu tenho que mostrar isso pra vocês. Que é muito lindo, gente. Olha só o pôr de sol. Toda essa região. Muito lindo, né, Aninha? Olha, gente. Vai até lá embaixo. Tudo aquilo que a gente tá vendo. É o céu, gente. É o sol. Coisa mais linda. Aqui mostra a perfeição. É a grandeza do nosso Deus, gente. Que lindo. Que lindo, pessoal. Olha só aqui. É o canal. E olha a água lá, ó. Muito lindo. É de se apaixonar mesmo. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Onde estávamos nós, né? Quando Deus criou a terra? Essa é uma pergunta que Deus faz pra... Pra Jó. Onde estava tu, Jó? Quando eu coloquei ferrores no mar, né? Quando eu disse ao Maxo até aí, onde estava? E hoje a gente quer ser maior ou melhor do que Deus, né? Muitas pessoas querem serem. Então, olha aí. Cor mais linda. Gente, que coisa mais linda. Olha isso ali, pessoal. Meu Deus. Tira aqui, Aninha. Uma foto minha aqui nesse pôr de sol maravilhoso. Oi, que lindo. Eu acho que não tem mais nada assim mais lindo que pôr de sol, não. Né, Aninha? É, é lindo. E aí, tá bom? Tá bom, hein. Tá bom, né? Tira aí. Aham. Tira aí. E aí, Aninha. E aí, a gente tem que ver o que a gente vai. O meu cesto. Vai porque sabe, não chegou. Ele pode me dar certo. Gente, e agora tá? E aí, Aninha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.